E se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Se assente glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluias. Aleluias, não converse com mais ninguém irmão, preste atenção na palavra do Senhor. A Bíblia vai estar dizendo que, Salomão escolhido por Deus, que foi feito para construir o templo, porque Davi o seu pai, ele tinha uma grande, enorme alegria de querer construir o templo, só que a permissão foi dada por Deus para Salomão. A Bíblia diz no capítulo 7, que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Salomão começa a invocar o nome do Senhor, dizendo, Senhor, quando o povo até mesmo fizer oração, que as orações dele possam ser ouvido. Senhor, se até mesmo enfermidade possa ingerir no povo, que o Senhor possa ouvir. Aí o Senhor vai estar dando a resposta para Salomão, dizendo, E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. A Bíblia vem falando acerca da palavra avivar. Avivar significa tornar a ter vida. Avivar significa ser mais despertado. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, acerca da igreja de Sardes. Uma igreja que era aparentemente viva, mas estava morta há muito tempo. Uma igreja que até mesmo vinha, estava enfriutada dentro da igreja. Mas o privilégio de adorar, de exaltar ao nome do Senhor, não existia mais. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 14, Desperta, ó tu, dentre os mortos. Levanta, e Cristo te esclarecerá. Eu acredito muito forte nessa palavra, que antes de Jesus Cristo arrebatar a sua noiva, Ele vai levantar um grande exército, que vai ser cheio do Espírito Santo. Ele vai levantar jovens, que vão viver um avivamento tão grande, E que vai se cumprir a palavra do Senhor, dizendo que nos últimos dias o Senhor vai derramar o Espírito Santo. Hoje Deus te trouxe nessa quarta profética para dizer, a minha vinda já está próxima. O relógio já está marcando o último segundo. Mas só vai subir quem tiver despertado do sono. Só vai subir e vai encontrar com o noivo, aquele que tiver em alerta. O primeiro segredo para viver o verdadeiro avivamento. Primeiro, esse meu povo que se chama pelo meu nome. A Bíblia diz que não devemos servir a dois senhores. A Bíblia também diz sobre a igreja de Laodiceia. Uma igreja que até mesmo não era quente e nem frio. Mas era uma igreja morna, a qual o Senhor estava prestes a vomitar. A Bíblia, meu irmão, só dá dois caminhos. Ou é o céu ou é o inferno. Ou é o caminho estreito ou é o caminho apertado. Ou é o livro da vida ou é o livro da perdição. A Bíblia não dá outro direito. Tem muita gente que está dizendo. Jesus Cristo não está voltando coisa nenhuma. Engano o céu. Jesus Cristo já está colhendo muita pessoa. Porque Jesus prefere colher do que perder. Ou seja, o primeiro segredo. Esse meu povo que se chama pelo meu nome. Ou seja, é um caminho. É uma direção. Hoje Deus manda te dizer. Ou é santo ou é sujo. Ou é puro ou impuro. Ou é profano ou é temente. Não tem dessa, meu irmão. Jesus Cristo está te dando o caminho nessa noite. Não tem dessa. Toma a santa ceia e depois está no mundo se briagando. Aqui adora Deus. Aqui adora Deus, mas dentro do celular tem música que não presta. Toca aqui, mas canta lá fora. Toca aqui, mas está profanando o templo lá fora. Jesus manda te dizer. Jesus manda te dizer. É só um caminho. É só uma direção. E se meu povo que se chama. Se chama pelo quê? Pelo meu nome. Elias vai estar dizendo. A partir de hoje vocês têm que decidir. Ou vocês adoram a Deus. Ou você adora a Paal. Não adianta, meu irmão. Tem canto de pregador. Canta que é uma beleza. Até mesmo tem cargo. Mas não tem o nome do escrito do livro da vida. Vai abrir na boca e vai dando glória. Vai. Vai abrir na boca e vai dando glória. Vai. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Pode glorificar, irmão. Vamos glorificar a Deus. Não vai que eu tomo choque isso aí. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia com esse negócio aqui glória a Deus, aleluias vai glorificando o nome do Senhor Jesus vamos glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo aleluias, glória a Deus não irmão, vou esperar, quando você pregar de jeito aqui não, Deus me livre ei, 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 ei compra nova, compra vai dando glória a Deus aí irmão glória a Deus, aleluias, glória a Deus se não der certo nós prega aqui mesmo prega assim mesmo glória a Deus esse negócio está muito estranho aqui aleluias, e a Bíblia vai estar dizendo irmão, que quando o Senhor fala isso, e que meu povo que se chama pelo meu pelo meu pega na mão da pessoa que está do teu lado e fala, o teu nome está escrito lá meu irmão, o teu nome está escrito no livro da vida porque não adianta nada tem tanta gente que até mesmo diz pastora, o meu sonho é pregar, o meu sonho é ser reconhecida o meu sonho é até mesmo ter meu nome estampado em cartazes mas isso não adianta de nada que quando você chegar perante o tribunal Jesus vai dizer para você Jesus vai dizer para você apartai-vos de mim nessa noite ai meu Deus ai gente, pelo amor de Deus agora vamos botar esse negócio para cá aleluias, aleluias levante a tua mão você que tem o nome escrito no livro da vida o segundo segredo se humilhar, diga assim comigo se humilhar meus irmãos os grandes avivamentos sempre foi debaixo de oração e de humilhação a Bíblia diz de Jonas quando Jonas recebe o chamado do Senhor dizendo vai até Nínive e prega quem não conhece a história dos ninivitas, irmão eram homens cruels diz a história que eles abriam até mesmo as barrigas das grávidas tiravam os nenéns e colocavam animais dentro da gestante e costurava o tamanho da crueldade mas a Bíblia diz que o Senhor fala Jonas vai até Nínive e prega a minha palavra nesses últimos dias Deus quer levantar você profeta que tem um chamado tem gente que está dizendo não quero pregar se você não quiser pregar Deus levanta a criança Deus faz animal falar mas a verdade vai ser pregada nesses últimos dias a Bíblia diz que ele ouve o rei do Enínive começa a ouvir a pregação de Jonas dizendo em 40 dias a cidade será derribada a Bíblia diz que o rei tira a coroa ele coloca até mesmo outras vestes e começa a se humilhar muita gente já ouviu os humilhados serão exaltados mas isso é heresia isso é mentira isso é ditado do mundo ninguém precisa te humilhar pra você ser exaltado mas cada vez que você se humilha aos pés do Senhor ele dá graça sujeitai-vo pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós chegai pois na presença do Senhor e ele chegará perto de você aquele que mesmo se humilha 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 o Senhor te exaltará no tempo certo nesses últimos dias Deus vai abater crente vou falar Deus vai abater crente orgulhoso pessoa orgulhosa dizendo se eu sair da igreja a igreja não cresce se eu sair do coral a igreja não cresce se eu sair da minha grupo a igreja não cresce mas Deus manda te dizer os meus humildes eu estou levantando nesses últimos dias só vai subir quem for humilde é humilde crente com nariz em pé Deus vai ter um encontro com você crente soberbo Deus vai ter um encontro com você crente linguarudo o Senhor vai colocar fogo nessa língua pra falar a verdade levanta a mão pra adorar levanta 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 antes da maior graça ao humilde nesses últimos dias no tempo do avivamento eu profetizo Deus vai levantar muitos de vocês anônimos sem nome mas tenha presença 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 eu vou deixar você adorar eu vou deixar eu vou deixar você adorar outro segredo e orar diga comigo e orar diga assim comigo crente que não ora não você não quis falar não diga crente que não ora tá desviado dentro da igreja crente que não tem vida de oração tá desviado dentro da igreja a Bíblia diz que Abacuque capítulo 3 a oração do profeta Abacuque foi respondido em atos do capítulo 2 estavam todos reunidos eles não estavam reunidos pra falar mal de pastor ele não estava reunido pra falar mal do irmão eles estavam reunidos pra orar o que que é oração meu irmão oração é ter comunicação com Deus porque que nós estamos numa era meus irmãos de muito grande que diz vou sair da igreja é porque tá acostumado com profecia profetada alabacalabrachúria mas não fecha a porta do quarto pra orar não fecha a porta do quarto pra falar com Deus crente carnudo gelado só vê defeito é porque não tem vida de oração porque quem ora não tem tempo pra falar mal de ninguém quem ora só quer ser cheio quem ora só quer ser cheio cadê os crentes de oração cadê cadê os crentes de oração em primeira texta não licença capítulo 5 versículo 17 orai sem cessar orai sem cessar os discípulos andaram tanto com Jesus meus irmãos que a única coisa que eles pediram não foi pra fazer milagre não foi pra fazer o cego ver Senhor nos ensine a orar Jesus Cristo quanto mais crescia as famas mais ele ia pro monte orar Deus está dizendo como está sua vida íntima com Deus você coloca uma bíblia debaixo do braço só crente mas não tem vida de oração não fala com Deus meu corpo tá tremendo aqui nessa noite meu corpo tá tremendo aqui nessa noite a oração é a respiração do crente porque que nós estamos vivendo onde que tem muito crente morno morto dentro da igreja é porque não tem uma vida de oração meu irmão eu vim aqui profetizar se você quiser receber eu não vim te dar uma profecia que você vai ter teu carro se você acordar de manhã trabalhar você vai ter muito mais mas eu vim profetizar eu profetizo que nesses últimos dias você vai sair sair desse facebook sair dessa pornografia dessa vida impura fechar a porta do quarto e vai falar ok vou orar vou buscar vou ter intimidade com o noivo vou ter intimidade com o noivo mas você tá tão cheio né meu irmão tão cheio das coisas mundanas é revaciar tão cheio de si próprio você tem tempo pra tudo tem um tempo pra trabalhar tem um tempo pra fazer tudo menos pra buscar em presença do Espírito Santo eu tenho tempo pra tudo mas não tenho até parece que nós vamos morar aqui muito crente faz até mesmo dizer ó nesse ano eu vou conseguir isso e isso mas poucos diz nesse ano eu vou orar é duas horas nesse ano eu vou esconder dentro do quarto e ninguém vai me achar nesse ano eu vou desativar tudo aquilo que tá me pedindo de eu receber a unção meu irmão olhe pra mim pelo amor de Deus a noiva que é noiva está em comunicação quando a trombeta de Cristo tocar você vai saber porque quem tem intimidade porque o segredo é pro quê? pros seus escolhidos eu vou deixar você adorar quem tem intimidade com Deus que é um crente de oração sabe que o noivo tá dizendo tô voltando a trombeta tá tocando a trombeta tá tocando aí você tá dizendo então vou me santificar mais então vou buscar mais e quem tem vida de oração meu irmão às vezes é tá achado como louco às vezes é um incômodo mas não tem importância você está incomodando o inferno através da tua oração levanta tua mão pro céu que eu tô terminando levanta tua mão pro céu porque aqui nós somos pentecostal mesmo irmão alabra calabra chúria eu profetizo eu profetizo alabraia chúria que nessa noite você não vai pegar no... é irmão isso aqui é profético porque o whatsapp e o instagram tem sido uma cegueira pra muito crente eu profetizo que você não vai tocar nele você vai fechar a porta do teu quarto e vai dizer senhor eu só saio daqui quando eu sentir a tua presença tem glória aí 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 meu irmão tem glória de Deus aí tem alabra candera é façúria e se converter dos seus maus caminho aleluia em lamentação capítulo 5 versículo 21 o profeta jeremias clamou por um avivamento coletivo dizendo convertei-vos a ti senhor e nós seremos convertidos renova nossos dias como antes só vivaremos um avivamento meu irmão se a igreja do senhor se o povo do senhor se converter dos seus maus caminho o que que significa conversão conversão significa mudar de rotatória arrependimento significa se arrepender e mudar de caminho nessa noite a palavra pra tua vida engole se você quiser se não quiser vai engolir do mesmo jeito a palavra pra tua vida é essa arrependa desse pecado senão tu vai pro inferno Jesus Cristo está voltando arrependa da prática da imoralidade Jesus Cristo está voltando abandona o adultério Jesus Cristo está voltando abandona o mundanismo dentro da tua casa Jesus Cristo está voltando abandona essa pornografia senão o noivo vai voltar e você não vai se encontrar com ele se arrependa dessa fofoca Jesus Cristo está voltando ele está voltando ele está voltando então eu ouvirei do céu o que epláxia arrependa dessa sensualidade moça Jesus Cristo está voltando larga o marido aleio ai irmão já falei isso muitas vezes tem muita gente que diz ó pastora ora aqui nessa foto ó e tal pedindo marido aleio eu estou dizendo Jesus Cristo está voltando Deus tem coisa boa pra você moça saia desse laço Jesus Cristo está voltando ele está voltando não pensa eu vou dar meu dízimo na igreja que eu estou salva mentira se você não tem o nome escrito no livro da vida e não se arrepender a sua eternidade não será com Jesus a sua eternidade será com Satanás o falso profeta e o anticristo é irmão é assim mesmo então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra quantos aqui quer viver o verdadeiro avivamento fica de pé fica de pé fica de pé a palavra pra tua vida é essa se arrependa do pecado eu estou voltando eu estou voltando escuta a qualquer momento o anticristo será revelado sobre as nações eu fico observando esses crentes Nutella que não aguenta nenhuma perseguição aqui imagina o tempo da tripulação e da grande tripulação meu irmão mas aquele que clamar até o fim será o que? será salvo será salvo será salvo enquanto o mundo estiver sofrendo com o anticristo a igreja do senhor entrará na glória sentará no banquete comerá do manar escondido enquanto o mundo estiver no sofrimento desviado gritarão dizendo por que que eu não aproveitei por que que eu não liberei o perdão a igreja do senhor estará na glória a igreja do senhor estará na glória a igreja estará com o cordeiro só quem vai só quem vai subir nesse arrebatamento só quem vai subir no arrebatamento enquanto o mundo estiver sofrendo a igreja estará dizendo santo 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 vale a pena meu irmão sofrer aqui vale a pena sofrer aqui por amor de Jesus porque aquele que sofrer aqui já tem uma coroa de glória esperando nessa noite cadê os escolhidos cadê a noiva eu vou deixar você adorar eu vou deixar você adorar eu vou deixar você adorar Deus está me dizendo eu estou despertando a minha noiva eu estou despertando a minha noiva eu estou despertando a minha noiva vai adorando vai cadê a noiva cadê a noiva cadê a noiva cadê a noiva eu estou sentindo a presença de Deus você vai sair daqui diferente o Senhor o Senhor manda dizer você vai sair daqui mais crente você vai sair daqui com a certeza alamande calabrachúria começa a sentir essa presença de Deus agora começa a sentir essa presença de Deus agora começa a fazer uma análise da tua vida agora alabra calabrachúria se o noivo arrebatar a igreja será que eu vou ou será que eu fico remande calabrachúria se a trombeta de Cristo tocar será que eu vou ouvir ou vou ficar aqui no governo do anticristo se Jesus vim arrebatar será que eu vou ou será que fico hoje Deus manda te dizer se arrependa dos seus pecados pastor eu pequei se arrependa pastor eu caí sacode a poeira levanta essa cabeça Deus não te chamou para perder a tua salvação enquanto tem vida tem esperança para você fecha teus olhos e adora fecha teus olhos e adora vamos adorar vamos adorar vamos adorar agora em nome de Jesus quando o pastor terminar de cantar nós vamos fazer o apelo final você que quer receber Jesus você que quer receber Jesus nessa noite o Senhor está chamando pelo teu nome eu já vou começar a chamar você que está cansado de viver de uma mesmice na tua vida venha na frente e se arrependa dos seus pecados talvez você não possa ouvir mais outra mensagem talvez amanhã a porta da igreja vai estar fechada mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer se arrependa dos seus pecados eu te limpo eu te lavo pastora mas eu estou tão sujo tão suja o corteiro de Jesus o corteiro que é Jesus quer te purificar dos seus pecados ele quer lavar as tuas trangueções ele quer arrancar sua iniquidade o que eu tenho que fazer pastora só se arrependa e diga Senhor eu quero Senhor eu quero cadê você cadê você eu quero eu quero eu quero qui